Olá, a população indígena no Brasil cresceu 205% nas duas últimas décadas, são quase 900 mil pessoas, pelo menos 305 etnias e 274 idiomas. Como está a saúde dessa parcela da população? Durante toda a semana ocorre em Brasília a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nós vamos conversar com o secretário especial de saúde indígena, Antônio Alves de Souza. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Tudo bem, Carlos. Obrigado. Bom, como é que vive a população indígena hoje no Brasil? Nós temos uma grande parte dela vivendo ainda em aldeias, né? Tem um percentual menor que vive nas periferias de grandes cidades e são povos em que se concentra a grande maioria na região da Amazônia Legal, cerca de 64%. Muitos vivendo ainda em locais de difícil acesso, em locais bem afastados, exigindo de nós uma logística bem complexa para levar saúde para todos esses povos. Quem é que leva saúde para eles hoje? Hoje a responsabilidade é do Ministério da Saúde diretamente, por meio de uma secretaria que foi criada em 2010, se chama Secretaria Especial, porque são povos especiais. Ela vem se organizando por meio de 34 distritos sanitários especiais indígenas, distribuídos nacionalmente, em todo o território nacional, que tem a responsabilidade de executar na aldeia a atenção primária, a atenção básica. E quando esse indígena necessita de um atendimento mais complexo, um exame especializado, nós conduzimos esse indígena para a cidade, então o agendamos no Sistema Único de Saúde, depois o devolvemos novamente para as aldeias. Como é que era antes da criação da secretaria? As ações eram desenvolvidas pela FUNASA, que é uma autarquia do Ministério da Saúde, que desde 1999 assumiu essa responsabilidade. Mas não vinha fazendo a contento, tanto que os indígenas solicitaram, exigiram a mudança para um outro órgão, indo para dentro do Ministério, junto com outras secretarias que fazem políticas para o Sistema Único de Saúde. E é importante que o subsistema que nós pertencemos, ele é integrante do SUS. Portanto, essa colocação dentro do Ministério, ela vem trazer as facilidades da discussão mais geral e da integração com as políticas específicas da saúde dos povos indígenas. E já dá para perceber mudanças, benefícios com essa alteração? Sim, começar pela autonomia de cada distrito. Antigamente, cada DICEI, ele era vinculado a uma coordenação general da FUNASA e quem fazia tudo para garantir a saúde era a FUNASA como titular. O DICEI era uma unidade, uma sessão dentro da FUNASA. A partir da criação da SESAI, cada distrito tem a sua autonomia com orçamento próprio, com a gestão, com comissões de licitação. Isso facilita porque a ação precisa ser feita imediatamente, um atendimento mais rápido. E o DICEI, estando próximo com essa autonomia, facilita esse trabalho. O orçamento nosso também aumentou quase 200% da FUNASA para a saúde e para a SESAI. Nós temos hoje a equipe totalmente contratada com todos os seus direitos trabalhistas assegurados, ampliamos o quadro de recursos humanos, estamos aí com um projeto de saneamento em aldeia, com construção de novas unidades básicas de saúde, mudamos muitas casais, investimos fortemente na melhoria das casas de saúde indígena. São casas que recebem os indígenas na cidade enquanto eles aguardam o tratamento no SUS. Como é um processo, isso vem construindo paulatinamente o fortalecimento dos conselhos de saúde, o controle social indígena, culminando agora nesse grande evento que é a quinta conferência. Bom, olhando então para a parte da saúde, quais são os principais problemas, enfim, doenças que acometem os povos indígenas? Pelas condições de vida desses povos, que vivem em locais afastados, em difícil acesso, ainda convivemos com o chamado causas evitáveis. Por exemplo, crianças que pegam diarreia e muitas vezes perdem a vida em função dessa diarreia. Temos os acidentes naturais da natureza, a picada de cobra, a mordida de abelha, de marimbondo, as dificuldades que são de acessibilidade, eles que saem à noite para caçar. Então, doenças respiratórias ainda comuns, vivem muitas pessoas em algumas malocas, com fogo dentro da própria aldeia. Temos questões ligadas à hepatite ainda em algumas regiões do país, em função da qualidade da água, a questão do saneamento básico. Temos as malárias, as chamadas doenças endêmicas da floresta, malária, filariose, leishmaniose, doença de chagas. Mas já entrando no aspecto de doenças que chamam da modernidade, a pressão alta, chamada hipertensão, o diabetes, no caso dos chavantes, que são doenças crônicas, a pressão elevada, que merecem uma atenção também, além de atacar as questões mais básicas, tem essa da convivência, mudança de hábitos, a questão da introdução do açúcar, dos carboidratos, que acabam fazendo com que essa população adquira doenças que até então não pertencia a eles, era comum ao povo branco ou não indígena. A questão cultural, de certa forma, atrapalha um pouco o trabalho que vocês querem desenvolver? A gente busca fazer uma integração respeitando as culturas. Por exemplo, eles têm a chamada prática de saúde e medicina tradicionais. O médico para eles, o primeiro médico para eles é o pajé, ou a rezadeira, a benzedeira. E muitas vezes a nossa equipe só é demandada quando o pajé libera essa pessoa, que está com algum agravo, para ser atendido pelo homem branco, pelo profissional de saúde das nossas equipes. Algumas vezes isso pode interferir, retardar uma intervenção que poderia salvar uma vida mais precocemente. Mas a nossa perspectiva é fazer essa integração. Respeitar o conhecimento deles, levar o nosso, aprender com eles, eles aprenderem conosco, e nessa integração poder potencializar a atenção à saúde deles. Bom, a conferência chega à quinta edição, né? Quais são as novidades? Olha, nós estamos discutindo nessa conferência, desde a atenção básica, que é a missão especial da SESAI, da Secretaria, mas passando também para a integração, como é que se relaciona o atendimento de média e alta complexidade do SUS, como o índio se insere dentro do sistema de saúde nas cidades, a questão da autoestentabilidade, os programas de sustentabilidade de desenvolvimento, os determinantes sociais, a questão do saneamento, edificação em aldeias, respeitando as culturas, o controle social, a gestão participativa, eles são fortemente envolvidos, a questão da decisão ser coletiva, com a participação deles, tem a Convenção 169 da OIT, que precisa ser respeitada, o direito deles da autodeterminação. Então, a questão do território, a demarcação de terras é um tema que virá fortemente, a questão do medicamento, a atenção, nosso tema é a responsabilidade de fornecer o medicamento da atenção primária, mas quando ele tem a prescrição do medicamento, que não está na nossa lista de farmácia básica, como assegurar esse remédio, então, tudo isso eles estão trazendo como reivindicação, exigindo que o Estado dê uma resposta para isso. E em termos de políticas públicas, na área de saúde, o que ainda precisa avançar? Nós temos que continuar investindo na logística, na infraestrutura das unidades de saúde, que precisam ser reformadas, algumas construídas, precisamos qualificar mais as nossas equipes, ter uma política de recursos humanos que tenha uma estabilidade para as pessoas, que possamos ter um regime de trabalho que permita que o trabalhador fique 30 dias na aldeia e muitas vezes sendo demandado todo o tempo, mas depois tem uma compensação quando ele está no período de folga, de arejamento. Tudo isso falta ainda se construir dentro da saúde indígena, estaremos debatendo isso também na conferência e aprovando diretrizes que servirão para nós revisarmos a política que está em vigor desde 2002 e construir uma nova política, dentro de uma nova realidade, considerando os avanços, o aumento populacional e também o desejo deles de ter uma saúde melhor. Bom, falando em nova realidade, a primeira conferência foi em 1986. O que mudou de lá para cá? Olha, muita coisa se avançou. A estruturação dos distritos, a organização do controle social, várias unidades foram construídas, a questão das casais. Então, agora estamos num processo de reestruturação. Pegar isso que tem, melhorar, construir novos, ampliar espaços, definir territórios. Tem distrito nosso hoje que abrange cinco estados, é enviar você fazer uma gestão de um distrito que abrange cinco estados, como é o caso do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, pegando todos os guaranis do litoral. Isso nós estaremos discutindo e precisa redimensionar essa divisão hoje em termos de distrito, ter uma política de recurso humano que garanta remuneração condigna, condições de trabalho adequada e também estabilidade desse pessoal, para que possamos estar investindo neles, qualificar e formar indígena para a saúde indígena. Que é, como ele tem, nasceu na aldeia, é índio, fala a língua, conhece o costume, a fixação é muito melhor do que para aquele que não é indígena. Qual a importância na sua avaliação de uma conferência como essa? A conferência é o fórum que tem, tanto na saúde como nas áreas específicas, como é o caso da saúde indígena, onde nós construímos coletivamente diretrizes. Elas são aprovadas por um conjunto de delegados, em que 50% deles são indígenas, os outros 50 divididos entre gestores e trabalhadores. Desses trabalhadores, a maioria também é indígena. Então, teremos diretrizes aprovadas por maioria indígena, que sabe o que querem e querem que isso que eles estão querendo seja implementado. Então, teremos a revisão de uma nova política a partir de 2014, dentro de uma realidade colocada por eles, aprovada nessa conferência, que vai assegurar uma política mais realista, próximo da sua realidade. Agora, como é que é organizada essa conferência nacional? Ela é construída em três etapas. A primeira vai na aldeia, tem uma discussão, ela é livre à convocação, todo mundo que quer participa. Ali se elege delegados, tem um segundo momento que é chamada etapa distrital, ou conferência distrital, onde debate o que foi aprovado nas aldeias. Aquilo que for de âmbito nacional vem para cá, para a conferência nacional. O que disser respeito somente à organização dos distritos, fica no relatório da distrital, e ali se elegem, então, os delegados que virão para cá. Teremos aqui, estamos tendo nessa conferência, 1.536 delegados, 1.352 são eleitos na base, os outros são delegados de âmbito nacional, de entidades nacionais, mais convidados, chegando em torno de 2 mil pessoas, transitando nesse período que vai até sexta-feira, com um grande desafio, com certeza será uma conferência histórica, pelo envolvimento, mais de 30 mil pessoas no debate, nas bases, mais agora, e esperando aí aprovar diretrizes reais para uma nova política de saúde, despovendida no Brasil. O que se observa ao longo dessas conferências, das várias edições, tem aumentado a participação dos indígenas? Com certeza. Essa, por exemplo, nós tivemos mais de 30 mil, diferente da última, que foi em 2006, e com envolvimento muito delegado de base, aquele que vive lá na aldeia, que vive o dia a dia, que sabe o que quer não ter o medicamento, ou quando a equipe não tem atenção, um atendimento humanizado para com eles. Então, vem uma voz e trazendo votos de delegados que sabem o que quer. E a obrigação do Estado é assegurar, porque eles são os primeiros habitantes do Brasil, já estava aqui quando o país foi invadido em 1500 pelos portugueses, portanto, merecendo todo o respeito de nós, não indígenas, que devemos ter no nosso sangue, já uma pontinha de DNA, já de origem indígena. Portanto, a eles, tudo o que eles querem, merecem e têm direito. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Uma boa conferência, um bom trabalho lá. Obrigado. Bem, outras informações na página da conferência. E para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube. Você também pode acompanhar o programa pela Rede Nacional de Rádio, no mesmo sinal da Voz do Brasil, todos os dias, às 2h15 da tarde. Muito obrigada pela companhia. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.